Boa tarde, meus amores! Hoje nós vamos usar, então, a nossa calculadora de transporte. Como vai funcionar? Nós vamos fazer somente as continhas de mais com essa calculadora, tá? Hoje nós vamos, então, usar o exemplo setecentos, setecentos e oitenta e nove, mais cento e doze. Vocês lembram que nós começamos sempre pela unidade, né? Ó, aqui nós temos a centena, a dezena e a unidade. Começamos sempre os cálculos pela unidade. Nove mais dois, quanto é que é? Onze. Onze. Só que nós não podemos deixar assim, não é mesmo? Então, nós vamos agrupar este um lá na dezena. Seria oito mais um, mas como agrupou com um lá em cima, oito mais um, dois. Oito mais dois, quanto é que é? Dez. Colocamos o zero aqui e o um aqui. Também não pode ficar assim, não é? Então, ó, a dezena vai agrupar lá na centena. Seria sete mais um, mas como agrupou lá na centena, fica sete mais um, dois. Quanto dá sete mais dois? Nove. Então, tá aqui a nossa continha. setecentos e oitenta e nove mais cento e doze, o resultado é novecentos e um. Entenderam? setecentos e oitenta e doze. Obrigado.